O mundo está em aflições Há um clamor em todas as nações Procuram alcançar saída E não conseguem encontrar Veja essa situação Veja o lamento dessa multidão Pare, pense e reflita Você pode ajudar Como virão ouvir Se ninguém mais dispõe a ir Como pode alguém crer Se a palavra não ouvir Desperta, ó igreja Já é hora de falar O evangelho proclamar Sua missão cumprir Missões é amar É abrir mão dos seus Missões está Está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim Missões é amar Reabre mão dos seus Missões é amar Está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim É muito tempo e portal É muito tempo e trabalho É muito tempo e relaxante É muito tempo e lembrar É muito tempo e rel扮ar É muito tempo e lembrar Irão ouvir se ninguém mais dispõe a ir Como pode alguém crer se a palavra não ouvir? Desperta, ó igreja, já é hora de falar O Evangelho proclamar Sua missão cumprir Missões é amar, é abrir mão dos céus Missões está, está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim Missões é amar, é abrir mão dos céus Missões está, está no coração de Deus Já não há tempo mais pra se calar Ergue a sua voz pro mundo ouvir É muito jeito e temos que falar Pois tudo está chegando ao fim Missões 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 Obrigado.